Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao TVA Esportes, agora a diário, de segunda a sábado ao meio-dia. Na edição de hoje, você confere. Seleção brasileira conquista título do Apan Americano Sub-18 de Bocha com base de atletas de Carlos Barbosa. Piloto gaúcho Arthur Leist, líder do brasileiro de Stock Series, é o nosso entrevistado. E mais esgrima, tênis e vela, TVA Esportes está no ar. Muito bem, o piloto gaúcho Arthur Leist é o líder do campeonato do Stock Series, com 100 pontos. Ele, que venceu duas provas no final de semana, disputadas na pista do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Arthur começou cedo nas pistas com o kart em 2007. Em 2018, estreou na F4 americana. Nas duas temporadas, nos Estados Unidos, conquistou duas vitórias, três poles e seis pódios. Em 2020, voltou para o Brasil para correr na Stock Light, principal categoria de acesso à Stock Car. A Stock Light passou neste ano a se chamar Stock Series e é nela que Leist está arrebentando. Além das vitórias no Rio pela segunda etapa da competição, acumula o triunfo e o terceiro lugar em Goiânia, etapa que abriu a Stock Series do ano. A terceira etapa é em São Paulo, no mês de maio. E ganhando três das quatro corridas disputadas até agora, Arthur Leist firma o nome na divisão de acesso à Stock Car, neste início de temporada. E é com ele que a gente vai conversar agora, por Zoom, pela internet. Bom dia, Arthur. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TV Esportes. E é, vamos dizer assim, a melhor temporada da tua carreira este ano, em 2022? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. É um prazer poder estar falando um pouco com você sobre a última etapa, sobre o nosso início de temporada e também sobre um pouco de tudo de corrida. Acho que sim, foi uma última etapa muito boa agora no Galeão. Uma etapa inédita dentro de um aeroporto no Rio de Janeiro. Mas sim, esse começo de temporada está sendo muito positivo para nós. A gente sabia do nosso potencial desde o ano passado. A gente vinha muito bem, mas por alguns motivos não encaixava 100% para a gente vencer e disputar o título. E esse ano a gente vem muito forte aí na busca do campeonato. E se Deus quiser, vamos levar ele esse ano. Maravilha. Bom, terceira temporada na Stock Series, né? Como é que tem sido a estratégia, né? E até mesmo falar um pouco sobre o nível de pilotagem, o nível das corridas. Conta pra gente um pouquinho. A Stock Series agora que mudou esse ano. Eu vinha da antiga Stock Lite desde 2020. Voltei pro Brasil em 2020 e corri 20 e 21. E agora estou no meu terceiro ano, que nem tu comentou. Na verdade, a estratégia tem sido o melhor resultado possível pra tentar chegar na categoria principal, que é a Stock Car. Venho de ótimos resultados em 2020 e 2021 também. Mas, que nem eu disse, não consegui brigar diretamente pelo título ainda. Ano passado a gente acabou chegando com chances matemáticas de buscar o campeonato. Mas ainda um pouco distante de realmente executar. E esse ano a gente veio com uma estratégia de tentar ganhar o maior número de corridas pra tentar, talvez, abrir um pouco no campeonato até o meio do ano e no final ter uma certa vantagem. O que é muito difícil, porque o nível da categoria é muito alto. O nível dos pilotos é muito alto. Muita gente experiente. Mas, a gente está conseguindo vencer três de quatro corridas que teve até agora. E espero conseguir manter esses resultados aí até o final do ano. Pô, maravilha, maravilha. Bom, a Motortec, ela é tetracampeã da competição. E a questão da infraestrutura, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da infraestrutura da Motortec, né? A importância de ter essa infraestrutura por trás. É, na verdade, a Motortec é uma equipe gaúcha. Então, o nosso time é basicamente todo gaúcho. Todos os mecânicos, engenheiros, o chefe da equipe. A equipe é sediada em Caxias do Sul, perto de onde eu moro. Eu sou de Novo Hamburgo. O meu companheiro de equipe, meus outros dois companheiros de equipe também são gaúcha. Então, com certeza, é uma equipe 100% gaúcha. E tem uma estrutura muito forte. Que nem tu comentou, é quatro vezes campeã da categoria. Vem de um título de equipes do ano passado, comigo e Gabriel Rubi, que era meu companheiro de equipe. Então, a gente veio muito forte ano passado e a gente conseguiu renovar essa parceria para esse ano. Que, com certeza, está numa equipe muito bem estruturada. É muito favorável para conseguir bons resultados, para ter os resultados esperados. Então, com certeza, está numa equipe de ponta que nem a Motortec é um baita privilégio. Maravilha. E até mesmo, a estrutura, mas é uma estrutura também, não só da equipe, mas estrutura familiar, né, Arthur? O teu pai é um grande incentivador para ti e teu irmão também que corre, né, o Matheus Leis. Você já tem uma história já de automobilismo na família, vamos dizer assim, né? É, na verdade, o meu pai nunca correu, mas ele sempre foi um incentivador. Ele sempre gostou muito de carro, gostou muito de corrida em si. E nos incentivou desde criança, eu e meu irmão. Para quem não sabe, meu irmão correu 2018 e 2019 na Fórmula Indy. Então, chegou aí num dos topos do automobilismo mundial. Hoje em dia, ele trabalha no meio. Hoje em dia, ele não está correndo, mas com certeza está sempre no meio, trabalhando como coach. E, enfim, a gente, meu pai sempre nos incentivou muito ao esporte e não tinha como não se apaixonar pelo automobilismo desde cedo. Então, eu corro desde os 5, 6 anos de idade. Então, mesmo que eu sou novo, eu tenho uma trajetória longa no automobilismo. Maravilha. De certo modo, tu seguiu os passos do teu irmão também, né? Quando foste para os Estados Unidos, agora retornando ao Brasil. E eu queria que falasse um pouquinho da tua rotina, né? Sobre o fato de como tu faz as faculdades de administração. Como que tu concilia? Como conciliar isso? Corrida, faculdade? Na verdade, não é fácil. Desde cedo, eu tive que conciliar as corridas com a escola. E aí, eu me formei na escola e fui morar nos Estados Unidos. No primeiro momento, eu estava focado apenas em correr. E aí, quando eu voltei em 2020 para o Brasil, eu decidi fazer faculdade, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o dia do amanhã. Então, hoje em dia, eu corro. Eu faço faculdade de administração com ênfase em comércio exterior. E também, hoje em dia, eu estou fazendo meu estágio, então está uma correria. Mas é isso aí, é a vida e, obviamente, meu foco principal é nas corridas, que é onde eu mais quero estar, que é onde eu quero viver disso, quero viver do automobilismo. Então, o foco 100% é no automobilismo. Mas, enquanto a gente tem algum tempinho, a gente vai fazendo outras coisas. Maravilha. Arthur Leist, grande destaque do Stock Series. Obrigado por ter a gentileza com a gente aqui no TV Esporte. Sucesso e até breve. Até mais. Obrigado, eu que agradeço. Na verdade, é um baita prazer estar podendo falar aí com vocês, me ceder a esse espaço. Então, é isso aí. Vamos continuar batalhando, continuar trabalhando e, se Deus quiser, a gente vai buscar o título no final do ano. Abração. Abração. Tchau, tchau. Bom, a gente segue falando de velocidade. No final de semana, o Autódromo Nelson Barro, em Guaporé, teve etapa da Copa Turismo, 1.4 Copa Classic e de Fórmula Truck. Já na primeira largada, na manhã de sábado, uma inovação na Classic. Velozes e furiosos de todas as categorias largaram ao mesmo tempo em movimento. O Opala 11 de José Valentini dominou a primeira bateria de ponta a ponta com o Opala 77 de Jorge Colal, em segundo, mostrando que a competição seria acirrada na força livre. Na segunda prova, Valentini saiu em nono, por ter queimado a largada. Mas foi ganhando posição a cada volta e não demorou para colar em Jorge Colal. Nas últimas voltas, depois de um pega intenso, o Opala 11 ultrapassa, colidindo com o 77 que solta óleo na pista. A etapa foi encerrada para evitar acidentes. Na Turismo, 1.4, Thiago Messias venceu a primeira bateria, seguido de Choca Sirtuli. Eduardo Cavalli foi o primeiro na Classe B e Guilherme Pozzi nascer. Na segunda corrida, destaque para o Onyx nº 8, guiado por Choca e Guto Roca, que recebeu a bandeirada. Cavalli e Pozzi voltaram a ganhar em suas categorias. Pela Fórmula Truck, Rogério Tayo Agostini, na boleia do caminhão laranja mecânica, foi o grande vencedor da segunda etapa da competição. O piloto repetiu a façanha da primeira etapa, mês passado, em Interlagos, São Paulo. Liderou e recebeu a bandeirada nas duas baterias da categoria eletrônico. Na categoria bomba injetora, vitória de Túlio Bendo. Esgrima em cadeira de rodas. Para atletas aqui do estado, são destaque em torneio que homenageia os 95 anos da Confederação Brasileira de Esgrima esta semana. A primeira Copa Brasil de Parasgrima reuniu a nata da modalidade esta semana no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Em dois dias de evento, quatro atletas gaúchos conquistaram seis medalhas de ouro. Mônica Santos, Wanderson Chaves, Fábio Damasceno e Giovanni Gussoni, medalha de prata nos Jogos Paralímpicos do Japão. Na final do Florete B, Gussoni aplicou 15 a 5 em Maurício Stepniak, do Grêmio Náutico União. Os dois voltaram a se enfrentar na final da Espada B, com nova vantagem para o ex-unionista, desta vez 15 a 3. No Sabre, o União foi soberano. Na categoria A, Fábio Damasceno venceu na final por 15 a 9 seu filho, Kevin Damasceno. Antes, pela categoria B, Wanderson Chaves fez 15 a 8 em Anderson Pires, da ADFP. Os paranaenses também estiveram no caminho de Mônica Santos, que, na decisão, despachou Carminha Oliveira por 15 a 9. Na decisão do Florete, a adversária foi Raíssa Veras, que levou 15 a 11. Seleção Brasileira conquista título do Pan-Americano Sub-18 de Bocha. Competição foi realizada em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. O torneio foi disputado por equipes de seis países. Além do Brasil, em primeiro, o torneio teve o Uruguai como vice-campeão e a Argentina em terceiro. Toda a equipe brasileira foi formada por atletas de Carlos Barbosa. Os brasileiros venceram o torneio de duplas mista e masculina e de misto juvenil. A seleção uruguaia ficou com os títulos individuais masculino e feminino. A Argentina, com o de dupla feminina e tiro de precisão masculino. E no tiro feminino, a conquista foi do selecionado peruano. Comandada pelo capitão Benito Daniele, a delegação brasileira contou com Roberta Benincá, Thaisa Zarpelon, Maurício Paza e Alain Paloski, que superou no torneio o recorde mundial de tiro de precisão. Os resultados classificaram a seleção para o Campeonato Mundial de Bocha, marcado para setembro em Roma, na Itália. E hoje é noite para velejar no Guaípa. O Clube Veleiros do Sul promove a edição 77 do tradicional velejaço noturno. A largada está prevista para as seis e dez da noite em frente ao clube. A regata noturna vai contar com as embarcações das classes Cruzeiro, Clássicos, J24, HPE30, Delta 36, Força Livre e Multicascos. Mas é importante ficar atento à meteorologia. Em caso de mau tempo, o evento será transferido para o dia 20 de abril. Mais informações no site do clube. O endereço é esse que você vê aqui embaixo na tela. Muito bem, muito bem. O TVA Esportes de hoje está chegando ao seu final. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá. O TVA Esportes de hoje está chegando ao seu final. Tchau, tchau.